Eu quero te fazer mais algumas perguntas, Samira. Eu já disse tudo o que eu sabia. Pois eu acho que você sabe muito mais coisa e não quer falar. Eu sei que você sabe onde está a doutora Júlia e onde é o local do cativeiro da doutora Gabriela e da montante da cura. Se eu falar, vai adiantar em alguma coisa? A sua pena pode ser atenuada. Não quero pena atenuada. Eu quero ser solta. Você conseguiu se soltar? Eu tenho mais poderes do que você pensa, Monte Negro. E eu vou sair dessa prisão agora. E você vai ser o passaporte para a minha liberdade, Monte Negro. Você só vai se prejudicar fazendo isso, Samira. O DPCon está cheio de agentes bem treinados. Você não vai conseguir escapar. Isso é o que nós vamos ver, cunhadinho. Não faça isso, Samira. Vamos conversar. Me solta. Não faça uma loucura. É. Eu adoro fazer loucuras, Monte Negro. Eu vou me divertir muito quando eu acabar com você. E aquela sonsa da minha irmã, Maria. Ela vai sofrer tanto a hora que souber que o grande amor da vida dela morreu. E quem matou foi ela. Você é cruel, Samira. Totalmente diferente da Maria. Eu sou cruel, sim. Eu gosto de ser assim. Eu gosto de ver quando as pessoas ficam com medo de mim. E eu vou adorar ver a Maria sofrendo. Porque ela vai perder o amorzinho da vida dela. Reza, Marcelo. Chegou a sua hora. Eu vou gravar espinhos no seu coração. Você não pode fazer isso, Samira. A Maria tá grávida. Eu sou o pai. Grávida? Eu também tô grávida. Então, esse é o momento certo pra você se reconciliar com a Maria e mudar de lado, Samira. Nunca. Tô grávida assim, mas continuo odiando a Maria. A Maria te ama. Ela te ama porque tem um coração do tamanho do universo. Ela é capaz de te perdoar por tudo que você fez e continua fazendo. Mas você ainda pode mudar, Samira. Tu aparece. A Maria deve ter vibrado quando soube que eu tava presa. Não. Ela ficou triste. Pamentou muito. Mas ela achou justo. Porque você tem que pagar pelos seus erros. Que erros, Montenegro? Tem sido abandonada numa cela durante a minha vida inteira? Crescer longe de uma família? Sem ter direito a uma vida normal? Foram esses os meus erros? A Maria não tem culpa disso. Você quer me matar pra ser vingada, Maria. É isso, Samira. Cala a boca. Cala a boca porque eu só quero te matar. Porque você e o seu irmão querem me manter presa pelo resto da minha vida. Eu demorei muito tempo pra conseguir a minha liberdade, Montenegro. Consegui fugir daquela ilha maldita. Eu sou uma pessoa livre. Dona do meu nariz. Dona dos meus direitos. Você não é livre, Samira. Você é escrava da doutora Júlia e de toda aquela corja da Liga do Mal. É isso que você quer? Cala a sua boca. Eu já falei. Me solta e vamos conversar. Eu posso te ajudar a ser livre de verdade. Onde é que tá a doutora Júlia? Cala a boca, Montenegro. A Samira! Ela se soltou e prendeu o Marcelo. Como é que ela fez isso? Vamos lá, gente. Vamos, vamos! Traca, vai, traca! Samira, solta o Marcelo agora. Oi, então o quê? É melhor você colaborar. Vai por mim! Samira, desiste. Você não vai conseguir sair daqui. Vocês são uns idiotas. Vocês não podem fazer nada. Samira, para com isso. Vamos conversar. Não tem conversa, Montenegro. Se alguém tentar alguma coisa, eu mato o Marcelo. Afaste! Se alguém chegar mais perto, eu mato o Montenegro. Vocês não podem ceder. Vocês são maioria. Ela não vai conseguir escapar. Cala a sua boca, Marcelo. Não tenta bancar o heróizinho aqui não, senão você vai morrer. O que é que você não deixa essa vida do crime? Isso não vai te levar a nada. Só a tragédia, um final violento. Você tem que seguir o caminho da sua irmã. Você pode mudar. Todo mundo tem direito a uma segunda chance. Eu não quero uma segunda chance, Montenegro. E a Maria, aquela sonça da minha irmã, com aquele jeitinho de boazinha. Não é exemplo para ninguém. A Maria é um exemplo de bondade, de pureza. Samira, jovens que se entregam ao mundo da criminalidade. Morrem cedo e não aproveitam a vida, Samira. Você ainda tem tempo. Basta você querer. Para com essa ladaria, Marcelo. Eu não quero mais te ouvir. Você é uma mutante, mas você é desse planeta. Você não pode permitir que os reptilianos destruam a sua terra. Eu vou ser rainha no governo reptiliano. Você não vai poder ser rainha num lugar que não vai existir mais. Esse é o plano dos reptilianos. Sugar toda a energia da terra e depois explodir isso daqui. Engano seu, Montenegro. Engano seu. Eu só fiz um pacto com os ETs. Porque eu vou levar vantagem. Agora cala essa sua boca. Eu não quero mais te ouvir. E vocês se afastem. Porque senão eu acabo com a vida do Marcelo. Beto, eu acho melhor a gente chamar algum mutante da Liga do Bem para ajudar. Eu também acho, Beto. A gente precisa negociar com a Samira para ganhar tempo. Deixa eu pedir reforços. Samira. Estou me desarmando. Vocês acham que eu sou uma idiota, não é mesmo? Eu captei a intenção dessa jogada. Vocês querem ganhar tempo até chegar reforço. Mas eu vou logo avisando. Ninguém é páreo para mim nessa cidade. Mutante ou humano. Ninguém me vence. Entenderam? Samira, se você consegue ler meus pensamentos, você sabe que eu sou capaz de qualquer coisa para salvar o meu irmão. Beto, você não tem que ceder para essa mutante bandida. Deixa comigo, Celio. Eu quero te tirar daqui. Samira, vamos negociar. O que você quer? Primeiro, se alguém tentar acertar algum dábio tranquilizante em mim, eu posso até desmaiar. Mas antes, eu tiro a vida do Montenegro. Ok. Proposta aceita. Ninguém vai tirar. Ninguém. Agora eu quero que você abra a porta da cela. Isso eu não posso fazer. Você quer ou não quer negociar? Quer salvar a vida do seu irmãozinho? Então abre logo a porta dessa cela! Abre logo essa porta. Samira, eu não posso abrir a cela sem uma garantia de que você não vai matar todo mundo depois. A única garantia que eu posso te dar, Beto Montenegro, é que se você não fizer o que eu estou mandando, o seu irmãozinho vai morrer. Beto, não liga para o que a Samira diz. Ela não pode escapar. Mambuca! Samira, por favor, ninguém aqui quer te fazer mal. Não é o que eu estou sentindo. Vocês querem me matar. Foi isso que eu captei. Ajuda! Vambora! Não! Miguel! Pois eu daqui! Já lembra aqui antes que essa louca mate todos vocês para a corrida, Samira! Eu vou te ajudar aqui a pegar ele! Eu vou te ajudar a falar! Cuidado, senhor! Cuidado!